Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Felipe, eu trabalho aqui na Andrade Máquinas e eu vim trazer uma novidade para vocês. É o aplicativo da Andrade Máquinas. Com o aplicativo, vocês vão conseguir ficar por dentro de todas as novidades, ver as máquinas de lançamentos e ter acesso a toda a nossa linha de produtos. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. Então, é só você entrar na sua loja de aplicativos no seu celular e baixar lá. Aí você vai ter acesso a todos os produtos disponíveis no aplicativo. Fora disso, vocês vão receber as notificações de quando chegam produtos novos, todas as novidades que a empresa está participando, as feiras, os eventos. É muito bacana. Então, quem quiser baixar e saber das novidades, está aqui, abaixo do vídeo a gente vai deixar o link. E aí vocês acessam aí, tudo bem? No nosso site também tem algumas informações e os links diretos. Fiquem à vontade. Valeu, muito obrigado. Um abração para todo mundo aí. Até mais.